Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês alguns dos produtos que eu comprei, que eu testei e que eu não gostei, tá pessoal? Então nem todos os produtos que eu compro aqui, eu vendo pros clientes tem produtos que eu comprei e que me deram problema aqui na hora de testar então isso é muito importante vocês fazerem na hora de vender um produto testem os produtos, porque se vocês venderem um produto pro cliente e o produto não prestar o cliente não vai comprar mais de vocês então aqui na Compre Barato, todos os produtos que eu vendo, pessoal, eu testo então eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu comprei que eu tive problema e que eu deixei de lado aqui, que não fazem mais parte do meu portfólio então pessoal, esses problemas que eu tive aqui não tem nada a ver com a marca, tem a ver com os modelos por exemplo, essa Mipha aqui, tem vários fones que eu já vendi dela eu tenho 10 fones que eu vendi deles e não tive nenhum problema aqui da Mipha então são produtos de altíssima qualidade a Lenovo também tem vários modelos de fones que eu comprei da Lenovo que eu nunca tive problema porém, nesse aqui eu tive problema, esse aqui foi um erro meu, então eu queimei esse fone aqui esse fone aqui, cara, foi a maior decepção que eu tive, não tem nada a ver com a Red Magic também porque eu já comprei outros produtos da Red Magic e gostei bastante mas esse modelo aqui eu paguei R$220 e esse fone veio com defeito, tá? então não tem... às vezes a gente dava azar de comprar um pone e teoricamente R$220 não deveria dar problema, mas deu problema, tá? ele veio com o lado só ligando e eu consegui o reembolso lá com a AliExpress então é bem tranquilo quando a gente compra de lojas confiáveis e a gente consegue o reembolso esse produto aqui pessoal, de maneira alguma eu indico alguém pra vender esse produto eu comprei 5 unidades, assim que eu comprei deu problema é o famoso Pro 6 que o pessoal indica aí pra revenda, não compre esse produto vocês vão se incomodar, vocês vão vender pro cliente e o cliente vai vir trocar com vocês eu comprei 5 unidades, assim que eu testei, nenhuma deu pra vender porque logo começava a falhar a conexão então pessoal, a partir desses produtos, desse produto aqui eu pensei não cara, eu vou comprar só fones a partir de R$60 que daí a gente consegue fones bons aí que não dão problema pra gente pode acontecer que nesse aqui da Mifa, que é um lançamento da Mifa, tá? de dar algum problema, mas é muito difícil, tá pessoal? geralmente são produtos assim baratinhos que dão problema, tá? e assim pessoal, sinceramente, você quer ser conhecido por um cara que vende produtinhos assim que nem esse aqui baratinho, e tu vende o produto e tu foge do cliente pra ele não te achar mais ou não quer ser conhecido por um cara que vende produtos de qualidade que é esse aqui da Lenovo, desse LP6 aqui que eu vendi umas 20 unidades, não tive nenhum problema e esse aqui fui eu que estraguei o fone, tá? fui eu que queimei, eu que botei uma fonte muito forte, uma fonte turbo pra ligar e acabou queimando o fone, tá? então acabou queimando a case do fone, danificando a case, tá? ah, o fone tá bom, o problema é a case se algum dia eu quiser comprar um outro fone, se por algum motivo eu quiser comprar eu tenho os fones aqui, é só a case que tá com defeito, tá pessoal? esse outro modelo aqui, esse aqui realmente eu não vendi ele porque eu não gostei do sistema dele, tá pessoal? então o que acontece? tu tira o fone da caixinha, ele sincroniza quando abre a caixinha, ele sincroniza, tu bota no teu ouvido se tu tirar um fone do ouvido e colocar aqui na caixinha e já te sincroniza tu tem que tirar o outro fone que tu tá usando e colocar lá na caixinha pra os dois sincronizar isso é meio chato, tá? e tem horas que não sincroniza, tá? então é um fone bom, segurei pra mim mas o problema é essa parte de sincronização, tá? então alguns produtos que eu vejo que o cliente vai reclamar comigo eu não vendo, tá pessoal? porque eu sei que eu quero quando eu compro um produto de alguém eu quero que esse produto seja 100% um produto que não vai me dar incomodação então esses fones aí, que nem esse da Lenovo aqui é uns 80 reais, tá? mas é um produto que dificilmente dá problema essa outra camerazinha aqui, pessoal essa camerazinha aqui, cara, eu tive problema com essa camerazinha eu comprei três camerazinhas também dessa aqui e não teve jeito nenhum de elas funcionarem as três deram problema na atualização elas travaram, tá? então o que eu vou fazer com um produto desse aqui? não valia mais a pena eu deixá-la aqui jogada do que enviar de volta pro fornecedor porque é longe, é lá em São Paulo então não valeria a pena enviar e pagar frete então eu deixei aqui num canto aqui a hora que eu tiver mais algum com defeito ou que surgir algum outro produto que eu compre desse fornecedor com defeito eu converso com ele pra ver se eu consigo botar junto então esse fone aqui também veio, pessoal, com um lado o fone na verdade tem os dois lados iguais não tem esquerda e direita, tá? então é um fone que me deu problema esse fone aqui também depois de três meses que o cliente deu problema então, pessoal, não tem nada a ver, como eu disse pra vocês, com a Lenovo, tá? não tem nada a ver com a Mifa não tem nada a ver com a questão das marcas, tá? tem a ver com os produtos esses modelos em si, que nem esse aqui que deu problema, tá? e esse modelo aqui, pessoal é por isso que eu não compro fone barato, tá? mais uma vez, só pra explicar pra vocês esse fone aqui é 60 reais, tá? e esse fone, o que acontece? tu bota ele pra escutar a música ele começa a trocar de um lado pro outro, assim a música começa a falhar a conexão então, tipo, cara, se eu já me irritei testando esse fone imagina o meu cliente, tá? na hora que o cliente comprar o produto desse aí, cara sinceramente, se sou eu que compro o produto desse esse eu vou reclamar com a pessoa, tá? porque onde já se viu o fone ficar trocando de um lado pro outro ali tá? esse modelo aqui, a HT18, tá? eu não indico vocês a comprar, tá? pode comprar outros modelos da Lenovo que nem esse aqui que eu falei pra vocês que é muito bom mas esse aqui não indico vocês a comprar e esse aqui acabou danificando por causa do suor quebrou um pininho ali o cliente usava muito pra andar de bicicleta e eu troquei pra ele na garantia então, isso acontece, tá, pessoal? faz parte do processo a gente tem que entender que essas coisas acontecem eu até anotei aqui pra mostrar pra vocês quanto que eu gastei nesses produtos aqui eu tive um custo nesses produtos que dão aqui de R$1.280 daria um faturamento de R$2.011 eu teria um lucro de R$731, tá? pra vocês verem que essas coisas acontecem, tá? não é só mil maravilhas não é só lucro às vezes a gente acaba tendo problema esse Halo aqui, pessoal também, esse smartwatch aqui da Halo logo eu comprei ele logo tinha saído o Halo Solar, tá? então, eu comprei ele e ele ligava só o touch não funcionava, tá? então, esse aqui eu consegui reembolso também então, alguns produtos aí, pessoal eu consegui reembolso outros produtos eu não consegui reembolso esse aqui já tinha passado o prazo eu não consegui reembolso esse aqui também já tinha passado o prazo eu não consegui reembolso esse smartwatch aqui da Come também esse aqui já tinha passado o prazo quebrou o pininho lateral eu testando ele aqui porque antes de vender eu sempre testava eu fui testar em casa antes de entregar pro cliente quebrou o pininho então eu já tinha passado o prazo então eu tive alguns prejuízos, pessoal faz parte do processo, tá? então vocês não vão achando que é só ganhar dinheiro que às vezes vocês vão perder, tá? vai acontecer isso e vocês tem que ficar tranquilo com o passar do tempo tu vai ficando tranquilo porque eu já ganhei um cara, eu faturei um monte de dinheiro já então com importação então isso aqui, pessoal não é nada, tá? esse custo que eu tive vamos dizer que eu perdi esses R$1.280 ali de custo nos produtos não é nada não é nada comparado que eu já faturei, tá? então isso aí é uma coisa que vocês têm que eu quero mostrar pra vocês que vocês têm que entender que esse tipo de situação acontece, tá? e quem quiser trabalhar com importação vai ter que se acostumar que lá de vez em quando vocês vão ter algum problema com produtos eletrônicos, tá? só uma coisa pra vocês não se incomodar não comprem produtos aqui baratinho que nem esse aqui senão vocês vão se incomodar então eu compro produtos assim fones de ouvido acima de R$60 eu só compro fone acima de R$60 e mesmo assim ainda corre o risco que nem esse aqui que veio com algum defeito, tá? imagina um fone baratinho desse aí isso é só pra dar dor de cabeça pra vocês, tá? então não compre esse tipo de produto é isso aí, pessoal eu queria dar esse feedback pra vocês em relação como é que estão indo as coisas aqui na empresa tá? qualquer dúvida que vocês tiverem deixa nos comentários aí eu vou estar sempre à disposição pra responder vocês na medida do possível quem gostar desse tipo de vídeo onde a gente fala a verdade a gente fala a realidade como é que é a vida de importador, tá? quem trabalha mesmo quem trabalha vendendo os produtos quem faz vendas, tá? pessoal, tem outros produtos que eu tô testando ali tá vendo? tem outros smartwatches que eu tô testando tem cartão de memória então, pessoal quem trabalha realmente aqui na área sabe que não é só mil maravilhas que vai acontecer esse tipo de problema, tá? e isso faz parte do processo, tá, pessoal? então, quem gostou desse vídeo aí se inscreva no canal pra nos dar aquela força e um abraço a todos